Caralho, eu aprendi com o meu avô. Homem não segura, mulher não segura com o dedo. Não, não, não. É mesmo sua mão direita, a mão esquerda. Tá vendo a aliança? A aliança veio aqui porque não é à toa que a mão... Até na hora de comer, nós quando éramos isso. Até nós quando éramos umas crianças, mesmo nós meninas. As nossas mães, quando nos ensinam a nós nos lavarmos. Ensinam-nos com quê? Lavar com a mão esquerda. E você já perguntei por que nós lavamos a vagina com a mão esquerda? Hã? Fala só. É para benzer a vagina, filha. As mães, velha, não são à toa. Agora, não vale a pena ir buscar muita coisa aí dos purlas, não sei o que é. Porque nós temos uma identidade cultural, não vale a pena. O que é nosso? É bom. E muita gente gosta da nossa pureza, entende? Nós temos uma cultura boa. Não vale a pena só se amassarem muito. Porque querem meter incenso. Essa tua bola aí embaixo vai acabar. E atenção. Toda mulher que acha que tem um bom parceiro. E atenção. O homem, quando é bom, você vê pelas bolas, pelos testículos, como dizem. Eu vou usar mesmo essa linguagem bolas, porque aqui é conversa sem tabu. Um bom homem, na hora dele estar teso, quando ele está excitado. O bom homem, as bolas ficam rígidas. Ficam tipo esponja, aquela esponja, talvez a parte dura, aquela parte verde. É assim. Esse homem, quer dizer que as bolas dele estão duras? Quer dizer que está bom. As sangas, quando estão cheias, ficam assim. Quando as sangas estão vazias, minha irmã, aquilo fica mole. Que você mesmo pode desconfiar mesmo. Cali, ele desvaziou. Ok? E dizer, mas também uma coisa. Um bom homem, um homem bom, bom, tem que dormir num. Um homem não pode dormir vestido. Pode até dormir com uma t-shirt. Sim, pode dormir com uma t-shirt o homem. Mas um homem não pode dormir com cueca. Esse homem que dorme com cueca, boxer, não sei o que. São homens falhados. Porque assim, um homem já fica o dia todo com a calça jeans, se ele apertar as bolas, em primeiro lugar. Porque a calça jeans é sacrifício. Se nós mulheres sentimos sacrifício, imagina o homem. As bolas ficam ali sem respirar. Quando você, homem, chega em casa, as bolas têm que respirar, você tira ainda a roupa, fica mesmo nu da hora que você chega em casa, até o dia seguinte. Se você vai na sala ver televisão, põe pelo menos uns calções, mas esses calções, sem cueca. E principalmente aqueles homens que querem fazer filhos. Porque a partir do momento que você tira as cuecas, o esperma começa a se aformar. E quanto mais passo ele encontrar o esperma, melhor. Agora, você está se aformar a esperma em casa, está mais com aquela cueca bem apertada, que está perto bem mais das milhas. Como é que o esperma assim vai vir com qualidade? Fica sem qualidade. Homem que não tem filho, que está a ver esse life, por favor, para de meter cuecas apertadas. As bolas precisam relaxar. E atenção, quando dormir nu, no dia seguinte, as tuas bolas estão boas para fazer filho. E se fizer, então, der uma remada às seis da manhã, ou às cinco da manhã com a tua mulher, podes crer, se o teu esperma for mesmo o bom do bom, ela engravida louco. Porque você já está fazendo o esperma à noite. Do bom esperma, sem cueca. Então, o homem tem que dormir nu. Ah, porque se entra gatuno, se entra gatuno, põe calções, põe já calções ao lado da cama. Dorme já com os calções ao lado da cama. Se entra gatuno, gatuno, você vai atrás do gatuno, vê-se os calções. Por isso, meu amor, meu sobrinho que está a ver esse life, a partir de hoje, para de dormir com cuecas. Ninguém precisa de tirar a tua pichota. Fica só à vontade. Porque as tuas bolas precisam de respirar. Ok? Ok. E as mulheres, atenção. Parem de dormir com roupas que não têm nada a ver com vocês. Atenção àquelas cuecas. Gostam muito porque cueca de casa. Mulher não tem que ter cueca de casa. Eu já disse aqui, cueca de menstruação. Parem com isso. Porque há mulheres que vão numa relação nova com cueca. Quem lá já namorou? O Alfredo. Já namorou. O Alfredo já tocou lá. O Augusto já tocou. O Hélio já tocou. O Nelson já tocou. Mas sempre a mesma cueca. Está aí viver com o Carlos, com a mesma cueca, com o Nelson, o Alfredo e todos. Já tocou. Mulher gosta muito de guardar cuecas antigas. Cada namoro é uma cueca. Se o Augusto tocou na primeira cueca. Quando acaba o namoro com o Augusto, Deita fora essa cueca. Mas há mulheres que gostam muito porque cueca de menstruação. Quem disse que a menstruação tem que ter cueca? Quem? Gostam muito de menstruar cuecas que não têm nada a ver. Parem já com isso. Parem. Atenção a roupa que você vai dormir. Há umas que tem o mau feitinho. Eu também recebo muita queixa do homem que não consegue falar com a sua mulher. Ela se fez um jantar bife ou arroz. Ou coisa, bife à noite. Ou cozinha assim, cebola, não sei o que. Ela até tomava banho. Mas vai mesmo ainda na cama cheirar cebola. Só se lava aqui porque está no tempo do frio. Não tem água quente. Você mesmo, mulher, vai na cama a cheirar alho, cebola. Ei! Mana, isso é um grave acidente. Em primeiro lugar, você tem que tomar banho, filha. Antes de ir para a cama, toma banho. Esfrega um cremezinho para hidratar a pele. Põe um creme bom na cara ou aonde. Não precisa meter perfume, mas põe um creme. Mas toma banho mesmo ainda. De gel. Agora ir na cama. É pecado. E pecado ainda são aquelas mulheres que estão a dar de mamar. O leite da criança materna é forte. Há mulheres que vão para a cama cheirar leite de bebê. Só porque estão a dar de mamar, cheiram leite de manhã, tarde, à noite. Esse cheiro tira a tesão do homem. É mais vale até ele sentir o cheiro do teu xixi. É mais vale o homem sentir o cheiro do teu xixi, mulher. Do que o cheiro do leite materno que você está dando o bebê. Então, você que está aí dormindo com cheiro de leite, para ainda. Antes de dormir, toma banho, lava nas preliminares todas. Levanta aqui. Se está a cheirar aqui, levanta coisa. Porque o fato de você estar de mamar não implica que você tem que dormir a cheirar iogurte ou cheirar leite de bebê. Isso cansa. Cansa a relação. Se você quer ser fogosa, filha, para com isso. Ok? Eu vou só dizer mais uma coisa. Uma das coisas também que eu acho, que tenho a certeza, os homens reclamam muito. Eu já disse aqui. É a forma de como a mulher geme. Há mulheres que gemem já também já à toa, hein? Só para lhe falar que é boa. Mas não está gemendo. Gemendo é assim. Você quando está gemendo, quando está a te dar mesmo. Geme de verdade. Mesmo até a fingirem. Fazem ainda um ensaio na casa de banho. Há umas, quando estão a gemer, maridos estão a dizer que estão a falar coisas podres na boca. Não é assim. Não exagerem. Porque tudo que é exagerado é feio. Sai mal. Enquanto você não ensaiar na tua casa de banho. Porque quando todo marido está a te dar uma boa esfrega. Você não ensaiar. Não vale a pena estar a gemer à toa. O que é isso? Há maridos que estão a fugir. Mulheres que estão, que é tipo tão possuída. Estão a terremar. Você está a falar nome até de Deus. Quem disse que você tem que falar? Ai, Jesus Cristo. Ai, pastor e não sei o que. Quem disse isso? É. Há mulheres que estão a levar. Quando eu disse que estão a levar. Há mulheres que estão a levar a igreja no quarto. São mulheres que estão a gemer. A falar de Jesus Cristo e pastor e não sei o que. E ainda querem cantar louvores na hora do derremo. Não faça isso. Não. Está errado. Não, não está bom. Não está bom. Parem. Há coisas que não ficam bem. Porque fazer amor, ter relação sexual é uma coisa tão boa. Olha para a cara do teu parceiro. Lhe fala amor a coisas bonitas do teu parceiro. Lhe chama nomes. Seu cabrão, eu te amo. Isso sim. Chama mesmo o cabrão. Tu me revelas. Ai, você é o homem da minha vida. Gema assim. Agora você está. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Poderoso. Senhor, vem agora. Você está gemendo assim. Na hora que estava te fudendo, você está gemendo. Jesus, vem agora. Não. Para com isso. Não. Não. Não é assim. O homem até foi. Não. Está tudo bem que você tem muita fé em Deus, mas não precisa meter louvor na hora do coiso, do remo. Não, 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 não. Não faça isso, minha irmã. Isso é exagerar demais. Mas Deus até não gosta dessa parte. Está na hora mesmo do coiso, você está a adorar a Deus. Não. Pelo amor de Deus. Para com isso. Há coisas que até tiram a tesão. Tira a tesão de Deus. Senhor, como é que você na hora que o teu marido está a vir, você está... O que é isso? Não. Está a falar... Não. Misericórdia mesmo. Não. Não faça isso. Fala de coisas boas, pá. Fala de coisas... Ah, porque... Epa. Fala tudo menos de coisas de Jesus. Misericórdia na hora do... Eu não sei... Muitas estão a interpretar mal o coiso... Algumas reuniões aí do padre também. O quê? Não sei. Chegam na hora do remo. Estão também a querer fazer louvor. Não, não façam isso. Não, 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 não. Segura na mão de Deus. Não, 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 não. Isso é pecado. Não, não, não. Tira Deus desse lado. Faz só o teu amorzinho. Se for do mesmo bem. Curta o teu momento. Faz amor como deve ser. Chupa muito bem como deve ser e pronto. Outra coisa. Uma das coisas que eu aprendi também... Que faz bem o homem e faz bem a mulher. E faz bem numa relação sexual. É quando você, mulher, toma iniciativa. Não espera só toda hora com o homem que vai te procurar. Você, mulher, também procura. E atenção. Ah, florindo, olha o meu marido pra levantar, é difícil. Às vezes ele chega cansado. Não consegue me dar uma boa remada. Não, calma. Tá só ver o vique. O nosso vique. O nosso vique. Você põe na mão um bocado e faz massagem assim no marido. Faz massagem. Aquele vique, quando passar aqui no furito, vai dar assim uma sensação no homem de gindungo. Aquilo vai começar a levantar logo, filha. O morto vivo levanta. Vai levantar. E quando levantar, não, amor, não tenha a expressa de introduzir. Goza um bocadinho. Porque há homens que têm problema de ejaculação precoce. Então o homem fica muito na ansiedade. Você diz, pera, amor. Calma. Calma. Porque nós também podemos controlar a ejaculação do nosso marido. Então você faz a massagem com o vique. Ele vai ficar no lume, no lume, no lume. Quando tiver bem duro você, aí é que você faz a introdução. E começa a dançar. E quando você tiver a dançar, não fica aquela dança de selvagem. Aliás, até pode ser a dança de selvagem, mas sem ferir. Porque o homem é muito sensível. Até as bolas dele, se você sentar lá, parta as bolas dele. Ele é capaz até de rebentar. Não estou falando uma brincadeira, mas é. Então, vai devagar. Para você sentir o que é bom. Vai devagar. Não precisa ser muita pressa. Aquela pila que não levanta para levantar é muita confusão. Você faz isso com a cabeça assim. Vai mordendo assim. 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 Vou dizer uma coisa. Se ele é morto vivo, vai viver. Vai levantar. Então, está tudo nas tuas mãos, mulher. O desenvolvimento sexual de um homem. Está na mão da mulher. Se a mulher não ajuda, ele também não está nem aí. E basta ele se vir. Acabou. Então, deixa o teu marido gozar mais. Deixa ele gozar mais. E homens também. Nós gostamos. Há mulheres que nunca atingiram hogar. É difícil. Usem a língua. Essa tua língua. Nem só para falar mal. Nem só para ser fofoqueiro, homem. Fala. Usa. Use essa tua língua, homem. Para fazer coisas boas. Não só para fazer fofoca. Está tudo nas tuas mãos, meu bem. Vamos fazer coisas boas. Eu queria dar umas aqui dicas. Mas, epá. Eu não posso. Há dicas aqui que eu não posso deixar. Porque sou mesmo para mulheres. E eu também quero. Também quero. Também tenho dicas. Há. Eu também quero dar dicas também para os homens. Mas as mulheres também não podem ouvir. Então, não sei como é que eu vou fazer. Quer dizer. Eu vou fazer o seguinte. Quando acabar o Covid. Lá no meu quintal. Vou fazer uma sentada para os homens. Depois vou fazer sentadas para as mulheres. Já. Mas dizer o seguinte, minhas queridas. Quem faz a diferença num casal. Somos nós as mulheres. O homem depende de nós. E se a mulher for estátua. Ninguém se mexe. Ele nem está nem aí. Mas vou dizer uma coisa. Ele não vai ficar contigo muito tempo. Por isso é que muitos vão fazer lá fora. E mesmo assim vão fazer lá fora. E ainda voltam na mãe grande. Quer dizer. Na primeira mulher. Por causa. Mesmo sonhar por causa de pena. Não. Mas não. Não. Obrigado.